Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Quem mandou você roubar o brilho? O brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido Me acertou em cheio esse tal cupido Eu não vou saber viver sem ti Eu não vou saber viver sem ti Não vou aceitar o fim Não me complicar Não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Que infelizmente É o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei É o fim Eu já sei 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 Acabado, ponto final e tudo bem, ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Você vai desligar o rá Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção Que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante à sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Pois vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra você Se não ligar pra mim Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com a porta mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Eu duvido que consegue me esquecer Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Não deixe encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Pode até tentarmos ser Amigos Mas sei que isso não vai ser Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Mais Podia até tentarmos ser Amigos Mas sei que isso não vai ser Possível Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora, deixo tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Irmão Irmão Cheguei Tô precisando falar com você Fala, meu amigo Tom Desenrola aí, cara O que é que tá vindo? Babu Preciso do teu ombro, amigo Tô deprimido, tô ferido E a culpa daquela que você me apresentou No seu show Não do nada a ver Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando desabafar Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris Com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Que que ela volte agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse Que se arrependeu Perdoar É Não tá sempre fácil Eu cedio isso, cara Tô sentindo muito por você Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando desabafar Você está lá Você está lá tão feliz E amanhã iria a Paris Com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Que que ela volte agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse Que se arrependeu Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada E eu mandei ela embora Mas o meu coração Que que ela volte agora? Amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoa Seu belo dia, de repente você sombra Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci Vem pra cá Desesperei Só o copo sabe o quanto que eu chorei Mas quem sabe Tem nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração Aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Amigo Aô, Pablo Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Se aquela relação não deu Segue o baile Se aquela relação não deu Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Segue o baile Quem gostou faz barulho, gente! Quem gostou faz barulho! Obrigado! Obrigado, meu irmão! Obrigado, Bruno! Valeu, Salvador! Vamos, Bruni! Reclamar de quê? Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco 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 Se você pegar eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Se chegar eu me abro Se eu pegar eu escorrego Vai ter troco Se você pegar eu pego Se eu pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Se você pegar eu escorrego Se chegar de madrugada, não abre a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço, cansei de ouvir coitado Vai ter troco